Olá, curiosos. Sejam bem-vindos. Hoje, veremos quatro dos assassinos mais cruéis e perigosos da história. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Caso 4. Tiago Henrique Gomes da Rocha. Julgado pelo assassinato de 30 pessoas, o serial killer brasileiro teve 28 vítimas confirmadas, dentre elas, homens e mulheres, na sua maioria, mulheres. A mais jovem tinha apenas 13 anos de idade. Todos os crimes foram cometidos entre 2011 e 2014. Todas as vítimas foram assassinadas de forma fria, com tiros a queima-roupa. Dentre os crimes cometidos na cidade de Goiânia estão assaltos, assassinatos, latrocínios e posse ilegal de arma de fogo. Tiago virou destaque nos jornais por ser o réu com maior pena individual do Brasil, totalizando 656 anos de prisão. Sua mente psicopata deixou cidades inteiras em pânico. Sem nenhum pudor, abordava as vítimas e as matava. Para não ser identificado pela polícia, ele alterava as placas das motos que usava em seus crimes. Mas seu truque não durou para sempre, e ele acabou sendo pego. No dia seguinte em que foi preso, Tiago tentou suicídio cortando seus pulsos na delegacia. Mas sua tentativa não teve êxito. Tiago era uma pessoa extremamente violenta e instável. Agrediu repórteres e, posteriormente, colegas de cela. Mas uma carta de arrependimento escrita por Tiago chamou a atenção de todos. Nela, ele havia escrito Eu tinha essa voz, esse sentimento demoníaco que me possuí. Eu não sei o que me levou a fazer isso. Encerrou Tiago. No fim, atribuiu seu arrependimento à fé. Tiago foi preso e condenado a 656 anos de prisão. No entanto, a legislação brasileira só permite que ele cumpra 30 anos de prisão. Caso 3 Andrei Tchatchin Vítimas, 52 pessoas Todos os corpos foram encontrados esquartejados. Seu julgamento levou quatro meses. E, durante os julgamentos, ele precisou ser mantido em uma jaula, para que familiares das vítimas não tentassem fazer justiça com as próprias mãos. Conhecido como o açougueiro de Rostov, cidade russa onde os assassinatos aconteciam, Andrei relatou com detalhes como matava e comia suas vítimas. E demonstrou tudo com um manequim, como as esquartejava. Ele gostava de abordar jovens adultos e adolescentes em estações. E durante as viagens que fazia, e geralmente eram viagens de trem. Ele atraía suas vítimas para longe dos lugares movimentados e as golpeava na cabeça. Assim que acabava de amarrá-las, Andrei iniciava sua sessão de tortura. Geralmente, iniciava arrancando os olhos e a língua das suas vítimas, para que elas não pudessem gritar. Às vezes, utilizavam a faca. Outras vezes, os próprios dentes. Andrei disse no tribunal que quanto mais dor suas vítimas sentiam, mais ele se enchia de prazer. Muitas vezes, depois de torturá-las, Andrei se alimentava de seus órgãos genitais. Quando acabava, ele escondia as roupas longe do corpo, cada peça em um lugar diferente. Andrei foi preso em flagrante tentando fazer outra vítima, próximo a uma estação de trem, em 1990. Ele foi condenado à pena de morte e executado com um tiro na cabeça em fevereiro de 1994. Caso 2 Pedro Alonso Lopes Pedro confessou e detalhou como assassinou todas as suas vítimas e ficou conhecido como o Monstro dos Andes. Ele enganou, estuprou e estrangulou centenas de jovens garotas durante suas viagens por três países. Dentre eles são Colômbia, Peru e Equador. Pedro normalmente abordava meninas que moravam nas ruas. Ele as levava para o interior de imóveis abandonados e ali as estuprava, aterrorizava e estrangulava suas vítimas. Quando acabava, jogava os corpos dentro de buracos. Ele também cometia alguns crimes de roubo após algum desses assaltos Pedro acabou sendo preso e dentro da cadeia assassinou em legítima defesa dois homens que abusavam dele. Após ser libertado da prisão Pedro estava prestes a se tornar um dos criminosos mais sanguinários de todos os tempos. Ele perambulou pela Colômbia, Peru e Equador por quase dez anos atacando meninas de rua que ninguém se importava. Mas em 1980 ele cometeu um erro. Uma de suas vítimas era uma menina de classe média e isso chamou a atenção das autoridades e da mídia. Certo dia, ao abordar uma menina em uma feira de rua chamou a atenção de uma senhora que estava ali bem próxima dele e com a ajuda das pessoas que estavam na feira fecharam o cerco contra Pedro e o entregaram à polícia. Ele confessou todos os crimes e contou onde estavam cinquenta corpos de suas vítimas. Para a justiça equatoriana não importa quantas pessoas você tenha matado. A pena máxima para crimes de homicídio doloso é de dezesseis anos. Mas Pedro cumpriu apenas quatorze anos e foi encaminhado para um hospital psiquiátrico. Em 1998 ele saiu do hospital voltou para casa apenas para roubar pertences da família e fugiu para fazer sua última vítima. Foragido até 2002 Pedro Lopes voltou para a prisão onde continua até hoje condenado à prisão perpétua. Caso 1 Pedro Rodrigues Filho Vítimas Mais de 100 Conhecido popularmente como Pedrinho Matador e também como o maior assassino em série do Brasil Pedro Rodrigues Filho nascido na cidade de Santa Rita do Sapucaí em Minas Gerais começou sua vida de assassinatos muito cedo logo aos 13 anos de idade em 1968 quando na ocasião estava com seu primo na fazenda dos seus avós em um desentendimento o primo acertou um soco na cabeça de Pedrinho e ele então jurou vingança a esse primo voltando no dia seguinte Pedrinho enfiou o braço de seu primo em um moedor de cana não satisfeito com o facão Pedrinho matou e esquartejou seu primo com isso acabou sendo levado à delegacia pelo seu avô porém acabou sendo libertado por ser menor de idade passado um ano Pedrinho volta a matar aos seus 14 anos de idade Pedrinho foi acusado de matar o vice-prefeito de sua cidade há relatos de que seu pai havia sido demitido da prefeitura por justa causa por este homem acusado de ter roubado alimentos da escola para levar para casa segundo o pai de Pedrinho que era vigia ele não havia roubado nada mas sim um outro vigia que acabou incriminando Pedrinho não achando justa a decisão do vice-prefeito foi então até um estacionamento ao encontro do ex-patrão de seu pai chegando lá Pedrinho efetou um disparo pelas costas do homem que caiu no chão ainda com vida Pedrinho apontou a arma para o peito do homem disparando assim o tiro de misericórdia feito isso Pedrinho se dirigiu até a escola para matar a vigia que incriminou seu pai sendo assim vingando seu pai com a morte de duas pessoas a partir daí Pedrinho seguiu uma vida desenfreada de inúmeros assassinatos até que em 1973 com 18 anos de idade Pedrinho foi preso e condenado a mais de 400 anos de reclusão e lá dentro da cadeia Pedrinho foi acusado de matar 48 pessoas dentre elas agressores de mulheres estupradores pedófilos entre outros criminosos dessa estirpe por este feito Pedrinho foi considerado por muitos como um justiceiro por conta da boa justiça brasileira após cumprir parte da pena Pedrinho foi solto em 2018 dizendo estar em uma nova vida alegando ter se convertido para a igreja e que se arrepende de todos os crimes cometidos disse ainda que só voltaria para a vida de crimes se sua vida ou a vida das pessoas que ama fossem ameaçadas então esse foi o top 4 dos maiores serial killers da história se gostou inscreva-se no canal compartilhe e deixe seu like e ah não se esqueça as ruas estão cheias de psicopatas até a próxima tchau tchau